Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e muita gente está perguntando com o fim do auxílio emergencial no mês de outubro. A partir de novembro vai começar um novo programa Bolsa Família, um novo auxílio Brasil. Porém, muita gente quer saber, há uma possibilidade de ter uma segunda prorrogação? Outra coisa, muita gente pergunta, Alex, eu não faço parte do Bolsa Família, eu não trabalho, eu estou na fila de espera do Bolsa Família, eu vou entrar automaticamente quando começar o novo programa Auxílio Brasil em novembro? Já outras pessoas perguntam, Alex, eu recebo apenas o auxílio emergencial, não tenho carteira assinada, não trabalho, não tenho outra fonte, só o auxílio emergencial, também não faço parte do Bolsa Família. Quando acabar em outubro, a partir de novembro, nesse novo programa Auxílio Brasil, eu vou ter chance, eu vou ter uma transição automática, vou ter acesso a esse novo programa Auxílio Brasil? Se eu fosse você, eu não perdi esse vídeo. Acompanhe todo esse vídeo porque tem informações preciosíssimas sobre como vai funcionar essa transição, o que o governo já tem preparado para efetivar essas mudanças. Vamos trabalhar? Vamos? Como é que você está, hein? Está tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Quero desejar um dia especial, um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para a tua família, para o seu esposo, sua esposa, seus pais, seus filhos, toda a sua família. Que o nosso Senhor possa levar paz, tranquilidade, harmonia, comunhão, que o Espírito Santo possa reinar, possa operar no seu lar, levando muita paz, muito amor, muita perdão, né? Você tem que aprender a perdoar, que haja perdão no seu lar, tá? E principalmente, a gente nesse mundo, a gente faz tanta bobagem, tem atitudes erradas, né? Pecamos porque somos falhos, nós temos um pai, o nosso Deus maravilhoso, o nosso paizinho querido que é fiel e sempre nos dá oportunidade para que a gente possa corrigir os nossos erros, as nossas falhas, sempre dá uma oportunidade, uma chance para que a gente possa operar o perdão, tanta gente que precisa de perdoar, segura esse rancor que destrói o coração, a alma, o espírito e vai levando, e vai levando aquele rancor, aquela raiva, aquele ódio. Isso não leva a nada, gente. Perdoe. Os nossos problemas, os nossos problemas não devem ficar nessa situação, levar para o resto da vida, ah, mas ele me machucou, ela me machucou, ah, eu fui mal, eu fui muito decepcionado, ela me prejudicou, ele me prejudicou muito. Vira a página. Passa esse capítulo. Passou, passou, esquece, bola para frente. Peça a Deus, Senhor, me dá esse espírito de perdoar. Eu quero perdoar, Senhor. Eu vejo que isso aí para mim só me prejudica. Isso me destrói. Eu estou com um ferimento aberto e demora a cicatrizar. Só vai cicatrizar um dia quando você perdoar. Perdoe. Dê uma segunda chance. Alex, mas o que eu passei foi tão difícil. Eu fui humilhado, eu fui rejeitado, eu fui perseguido. Não tem como perdoar. Tem. Olhe no seu íntimo. Olhe no seu íntimo. Se você está me ouvindo nesse momento, é porque algo de bom está aí no seu coração, tocando no seu espírito. Perdoe. Você sabia que às vezes a gente não consegue ter uma vitória na vida porque, por falta de perdão. Às vezes Deus dá lá, vai enviar para você a sua bênção, o seu galardão, a sua vitória, mas faz um sinal alerta vermelho. Opa, calma. A minha parte, a nossa parte, a gente vai fazer. Mas deixe esse nosso filho, deixe esse meu filho também fazer a parte dele, que é perdoar. Perdoe. Perdoe. Quando você perdoar, você vai sentir a diferença, um alívio na sua alma, no seu espírito. Mesmo que não tenha tanto contato. Alex, eu perdoei, mas eu não quero contato. Bem, eu respeito. E deve haver um respeito mútuo. Mas perdoe. Ah, eu perdoo. Está perdoado. Me prejudicou. Faça isso. Você vai sentir a diferença, tá? A palavra de hoje é aprenda a perdoar para que você possa ser perdoado. E você vai sentir uma grande diferença na sua vida, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. O perdão gera tantas coisas boas. O perdão gera tantas maravilhas na nossa vida, no nosso caminhar. Faz isso. Dá uma chance para você mesmo. Dá uma chance para você mesmo, tá? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê sabedoria para que você possa colocar essa palavra na prática. Perdoar é a palavra de hoje. Deus te abençoe. Ó, já peço para você dar um joinha. Dá um like aqui. É importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolver com o assunto. Se deixar para depois termina esquecendo. Essa é a grande verdade. Faz isso agora. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. Todo dia a gente está aqui trazendo informação sobre auxílio emergencial, sobre Bolsa Família, sobre o novo programa Auxílio Brasil, sobre FGTS, sobre PIS, sobre PASEP, os direitos dos trabalhadores, os direitos dos aposentados e pensionistas, os benefícios que o governo tem para oferecer para você, o BPC, LOAS, enfim. Faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, tá? Desse outro lado aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever? Se destacar de vermelho. Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Canal Campeão. Gente, é o seguinte. Tem notícias boas e notícias ruins. As notícias boas que de fato, muita gente terá oportunidade de ser selecionada as pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial hoje. Muita gente será selecionada. Muita gente será selecionada. Fala-se de 2 até 8 milhões de pessoas serão selecionadas. A fila de espera hoje, para quem está no Bolsa Família, é 1 milhão e meio, quase 2 milhões. Então essas pessoas terão prioridade a entrar no novo auxílio emergencial, um novo programa, o Auxílio Brasil. E aí vai sobrar 4, 5, talvez 6 milhões de pessoas. Então, de 14,7 pode chegar a 17 até 22 milhões, até junho do próximo ano. E você poderá estar nessa seleção. Agora tem notícias ruins também. Nem todo mundo vai ter essa oportunidade. Isso é lamentável. E aí vai chegar a um ponto em que ninguém vai ter mais de uma renda, não vai ter fonte nenhuma, não vai ter Bolsa Família, não vai ter auxílio emergencial, não vai ter auxílio Brasil. E aí é pedir a Deus, orar a Deus, para abrir uma oportunidade, uma fonte de renda. Pois é, muitas pessoas estão perguntando sobre o que vai acontecer após o término do auxílio emergencial em outubro. Pois bem, como sabemos, o auxílio emergencial foi prorrogado por mais três meses, com final previsto para outubro. O ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro já afirmaram que o benefício do auxílio emergencial desse ano pode ser prorrogado pela segunda vez, com a pandemia, caso a pandemia continue grave. mas o que temos de concreto é que agora são mais três parcelas, ou seja, até outubro. Olha, o que vai acontecer comigo? Eu mesmo não sou beneficiário do Bolsa Família, recebo apenas o auxílio emergencial. Como vai ficar a situação? Gente, é o seguinte, essa não é uma boa notícia, é uma péssima notícia, tendo em vista que milhões de pessoas vão ficar sem nenhuma renda, já a partir de novembro, com o fim do auxílio emergencial. Para você ter uma ideia, o Bolsa Família hoje é recebido por 14,7 milhões de pessoas, enquanto o auxílio emergencial é recebido hoje por 37 milhões. Começou com 41 milhões nesse ano, em abril, e aí foi 2 milhões de cortes, mais 1,5 milhão, mais 1 milhão, enfim, hoje são 37 milhões de pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial. É uma diferença gigante. E que diferença, né? Inclusive o governo anunciou que haverá um aumento no valor médio do Bolsa Família, aqueles valores que a gente já vem falando, 300 reais ou 400 reais o valor médio. Mas por enquanto valerá apenas para quem já está no benefício do programa, ou seja, quem já é beneficiário do programa Bolsa Família. Bem, é o seguinte, em resumo, a população alvo do programa Bolsa Família é constituída por famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. As famílias extremamente pobres são aquelas que têm uma renda mensal de até 89 reais por pessoa. Já as famílias pobres são aquelas que têm renda mensal de 89 reais e um centavo, a sempre 78 reais por pessoa. As famílias pobres participam do programa desde que tenham em sua composição gestantes, crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. Para se candidatar ao Bolsa Família é necessário que a família esteja inscrita no Cade Único para Programas Sociais do Governo Federal com seus dados atualizados a cada dois anos. Mantenha seus dados sempre atualizados, informando a Prefeitura a qualquer mudança, seja de endereço, telefone de contato, modificações na constituição de sua família, como nascimento, morte, casamento, separação, adoção, enfim. O cadastramento é um pré-requisito, mas não implica na entrada imediata das famílias do programa, nem no recebimento do benefício. Mensalmente, o Ministério da Cidadania seleciona de forma automatizada as famílias que serão incluídas para receber o benefício. É aquela transição, todo mês há um pente fino. Tem pessoas que entram, tem pessoas que saem porque deixam de cumprir as regras. Hoje em dia, temos milhões de famílias na fila aguardando para resolver o benefício, para receber o benefício do Bolsa Família. Calcula-se cerca de um milhão e meio a dois milhões de pessoas. Por isso que o governo cortou as inscrições no momento. Então, está suspenso quem queira entrar no programa, entrar no Cade Único, durante 180 dias. Bem, baseado nesses critérios, muita gente fica perguntando, Alex, mesmo eu cumprindo todas essas regras, eu vou ter direito? Bem, mas será que poderá haver alteração nos critérios do Bolsa Família para que mais pessoas sejam incluídas? Bem, existe sim uma possibilidade de que os critérios do Bolsa Família sejam flexibilizados. A intenção do governo é que ele atinja um número maior de pessoas, já que o governo quer ser reeleito já no próximo ano. Por isso, fala-se muito em 22 milhões de pessoas. Por isso, a intenção do governo é que o valor do novo Bolsa Família, que pelo menos apuramos, também deve mudar o nome para Auxílio Brasil. Nesse novo benefício, o valor médio deverá ser aumentado para R$ 300, mas agora está aguardando a decisão dessa PEC, que poderá chegar a R$ 400. No geral, todo mundo vai ter um valor aumentado de pelo menos 50%, e esse valor poderá chegar até 70%. Dito isso, a questão é, eu vou ter oportunidade ou não? Bem, muita gente vai ter que aguardar essa seleção. O que se sabe até o momento é que as pessoas que têm muitos membros, ou seja, as famílias com o mau número de pessoas, o mau número de membros, terão prioridade. Exemplo, eu tenho duas famílias e apenas uma vaga. Então, eu vou selecionar, o governo vai selecionar. Essa família tem cinco filhos, essa outra família tem três filhos. Então, a família com cinco filhos terá prioridade. Vai funcionar assim, tá? Sempre a família maior. Alex, a minha família tem idoso. Vai ser um peso maior. Uma família que é composta por idoso, que tem um idoso na família, também terá prioridade para ter uma vaga. Alex, quer dizer que novembro praticamente não vai começar essa seleção? Não. A partir de novembro vai ser a mudança, a transição automática para quem já está no Bolsa Família para entrar no Auxílio Brasil, se for aprovado. E aí, fala-se que no mês seguinte, talvez dezembro, é que vai começar a incorporar as pessoas. Entrará um milhão, depois mais 500 mil, depois mais 500 mil, e aí vai fazer isso mês a mês, até junho, que poderá chegar a 17 até 22 milhões de pessoas. Estamos acompanhando, é aguardar, ok? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Na linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, Blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá, Blog Alex Silva no Instagram. Hoje, as mães-chefes que estavam com bloqueios já estão recebendo 375 reais ou retroativo, que é o dobro, 750 reais. Se você é mãe-chefe, estava com o valor bloqueado, vá fazer o saque hoje, o dinheiro já está disponível. Você pode acessar o site Consulta Auxílio para conferir se o seu nome está aprovado, se está liberado o valor. Caso esteja, vá hoje fazer o seu saque de 375 ou o retroativo, que pode chegar aí a 750, tá? Você que é mãe-chefe do Bolsa Família, no seu caso, você vai ter que aguardar o seu dia, ou seja, o calendário a partir do dia 18 de agosto, com o final do NIS 1, e aí segue o cronograma, tá bom? Deus abençoe a todos, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.